Cara, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de filme da Marvel, mano, cara, é tudo igual, e eu senti que o Esquadrão Suicida, esse novo aí, seguiu o mesmo bagulho, lembra que lá que eu falo pra vocês que é um vilão e tal, e no final a cidade começa a ser ameaçada, é Esquadrão Suicida, é igual, cara, a única diferença é que tem Gore, e é sempre o mesmo roteiro, e tudo acontece na mesma hora, se eu pegar todos os filmes da Marvel e colocar de lado assim, ó, é sempre a mesma coisa, mano, essa aqui vai ser a hora que vai ter muito som, aí vai vir um bagulho gigantão na tela, uma ameaça muito grande que vai conseguir sair, e ela vai durar 5 ou 7 minutos de tela e ela vai acabar, mano, é bem pouquinho, porque ela usa muito efeito especial e fica muito caro, e é sempre assim, cara, e eu não aguento, e é aquela enrolação do filme, daí é aquela briga que tem no meio do filme, e aí no final eles vão se resolver, e a amizade vai se construindo, e aí no final do filme meio que vai ter aquela olhadinha, hum, eu não falei que eu voltaria? Ai, cara, eu assento, assento, sempre igual, me dá um tiro, mas não me faz assistir um novo filme da Marvel, mano, que é igual, mano, na real, que o Esquadrão Suicida não é que é ruim, não é que esses filmes são ruins, é que eles só enchem o saco uma hora deu, sabe, é mesmo o roteiro, me desculpa, mano, mas você falar que gosta de cinema e só assistir filme da Marvel, você não conhece cinema, mano, tem tanto filme bom aí, Deadpool, Deadpool é bom porque ele tem as piadas, tem tudo mais, e ele não precisa de algo gigantesco no final, explodir no prédio pra te se surpreender com efeitos visuais, cara, efeitos visual não me surpreende, mano, não é aquela nave que passa raspando no prédio e derruba um monte de coisa que vai me fazer amar o filme, mano, o enredo em si normalmente é uma bosta, mano, é um problema em família que eles tiveram, uma coisinha aqui, outra ali, e aí é sempre igual, e é igual, e volta, e é igual, e aquela amiga que não via há anos, e aí chega no final, pra fazer um filme melhor, tipo, esse filme agora na Marvel vai ser melhor, porque antes ameaçava a cidade, agora vai ser o país, agora vai ser o planeta, agora vai ser o universo, e agora, e vai, e vai, e vai, nunca acaba, e é sempre assim, vai aumentando, e aí eu não aguento, não aguento, cara, só faz um vilão normal que não quer dominar o universo, ele só quer ficar rico e não precisa ter muita explosão no final.